Qual é o nome do seu dono? Messias Nunes da Silva Que idade o seu tenso? 38 Qual é a sua ocupação? Eu sou professor Qual é a disciplina? De artes Rede estadual? Estadual Leciono em qual escola? Eu leciono na escola Neutomai Unifico Rio Branco Acre Acre O senhor mora em Manaus? Não O senhor veio a Manaus por qual motivo? O único e exclusivamente em busca do meu pai biológico Qual é o nome dele? Segundo o que minha mãe me falava Aliás, me fala ainda é Raimundo Teixeira Quando o senhor soube que ele está em Manaus? Bem, na verdade ele tem uma vida toda em Manaus Ele criou meus outros irmãos biológicos em Manaus A família dele, tipo irmãos, mãe, tudo reside em Manaus Ele próprio é Manauara E acredito eu que ele ainda esteja por aqui Qual foi o último endereço que o senhor soube do paradeiro dele? Bem, o endereço dele mesmo, particularmente eu não sei O único endereço que eu tenho para tentar localizá-lo Essa carta, datada do ano de 1995 Que é o endereço da irmã dele Da senhora Paula Ferreira Minha tia E eu estive nesse endereço na segunda-feira pela manhã Que eu cheguei na cidade na segunda de madrugada Muito ansioso Logo nas primeiras horas do dia Me desloquei ao bairro Santa Luzia Mais precisamente na rua Santa Tereza E procurei ela Segundo o relato de uma moradora que a conheceu Ela há algum tempo Se mudou do bairro para um bairro conhecido como Ouro Verde Só que ela não soube me informar Nenhum número da casa Nome de rua Ou telefone pessoal Mas ela me informou Uma informação Também Que a senhora Paula Ela reside com a filha Cujo nome é Simone Nome completo do seu pai qual é? Acredito eu que seja Raimundo Teixeira da Silva É uma coisa assim Por que o senhor quer tanto encontrar o seu pai? Bem Eu vi somente uma vez Na data de 1986 Que foi quando eu tinha 6 anos E isso foi uma parte sempre Que faltou resolver na minha vida Consegui Profissionalmente Alcançar o que eu desejo Porque Além de professor também Agora estou realizando outro sonho Que é A minha formação de direito Mas Me faltava uma coisa Que era Essa parte da minha vida mal resolvida Que é o amor paterno E Ver A pessoa que me ajudou A vir nesse mundo Poder abraçá-lo E Deixar todo aquele passado Para trás E tentar Começar uma nova vida Uma nova jornada A partir desse momento Então foi isso que me trouxe aqui A cidade de Manaus A busca de iniciar uma parte da minha vida Que estava inacabada O que a tua mãe dizia Quando você mais jovem Perguntava sobre o seu pai a ela? Bem O curioso que Ela ficou comigo até Com o pé atrás Quando eu falei que iria vir aqui em Manaus Ela disse Você vai atrás do seu pai Eu digo Não vou não Só vou passear mesmo Mas na verdade Coração de mãe no mente Ela Sabia Mas minha mãe sempre falou muito bem dele Ela nunca falou negativamente Que ele era uma pessoa Maravilhosa Sempre cuidou dela Era Um ótimo amigo Com meu avô Com meu tio Tratava muito bem minha avó Segundo minha mãe Ela sempre falou Que o único motivo Que não Prosseguiu a vida com ele Foi porque Ela tinha um filho Pequeno Meu irmão Hoje ele com 42 anos E ela não queria Dar padrasto Para o meu irmão Infelizmente Eu me prejudiquei Com essa forma De pensar dela Mas Particularmente Não foi uma forma negativa Porque ele era uma pessoa mal Ou a tratava mal De forma alguma Foi o único Exclusivamente O fato Dela Não querer dar padrasto Para o meu irmão Se você encontrar o seu pai Que você estiver encontrando Vivo Através da sua irmã Ou da sua tia O que você pretende dizer para ele Ou não tem nada escrito A emoção que vai dizer Eu acho que é a emoção que vai dizer Mas uma palavra Que independente da emoção Eu vou falar É pedir perdão Pedir perdão Por essa Por esse sentimento negativo Que eu guardei esses anos todos De não ter sido criado De não ter sido criado ao lado dele De ter sentido A falta dele Quando criança Quando adolescente E Sinceramente Até hoje Eu sinto falta Porque uma presença paterna Ninguém Substitui Eu quero pedir perdão Para ele Eu ter tido essa amarga Esses anos todos Dele E queria saber Se eu tiver a oportunidade De encontrá-lo Se a gente pode começar Da onde paramos Faz o apelo aí Como se você estivesse falando Com ele Pai Nesse momento A coisa que eu mais quero É encontrá-lo com vida Para poder nem que seja Alguns minutos Antes de eu viajar De volta para a minha vida Mas sabia que o senhor está bem E poder chamá-lo de pai Então se por acaso Se o senhor estiver me ouvindo Ou alguém Que o conheça Por favor Ajude-me a localizar meu pai Ajude-me Ter oportunidade De olhar para ele E chamá-lo de pai O nome dele é seu nome? Raimundo Teixeira da Silva O da Silva É hipoteticamente falando Eu sei que o nome dele É Raimundo Teixeira E o nome da pessoa A qual eu estou procurando Para chegar até ele É a senhora Paula Ferreira Teixeira Que morava no bairro Santa Luzia Rua Santa Tereza Número 67A E hoje está no Ouro Verde Está no Ouro Verde E mora com a filha Chamada Simone O teu telefone de contato O meu telefone de contato É o DDD68 Sequência de 39 24 54 18 DDD68 Porque é do Acre Mas esse número Você me acha Pelo WhatsApp Ou pode ligar normal mesmo Colocando DDD Se não tiver como Ligar normal Pode ligar Cobrar de qualquer forma Não importa O que importa Que quem tem a notícia Dessas pessoas Consiga me auxiliar Fazendo localizá-la Muito obrigada Muito obrigada Begadinho Begadinho Vamos te cale Obrigado.